Música Confederação do Esporte Timor-Leste, Russo-Presidente da República em apoio, onde desenvolve o esporte Iha-Railara. Vice-Presidente Interino, Confederação do Esporte Timor-Leste, Inocencio Arruzo da Silva, foi na equipa, quarta semana, né? A Sorumalo, o Presidente da República, José Ramos Horta, e o Palácio Presidencial de Lili, onde informa, quando o papel CDTL-Nian, a tua companhia, o processo nebelal em Railara, a mutua confederação desportiva, todo o Nurex em Lima, e a afirida da confederação do esporte Timor-Leste. Apoio o NB Mkito Russo para o Sefistado, o Inçá, o Nafatin, desenvolvimento de esporte, nesse primeiro mandato, atividade de bala lá na ONU, depois o Bucamos, apoio o bala, o Russo Partibalo, o Nafatin é sponsor da atividade de esporte Timor-Leste. A equipa CDTL e o Departamento do Serené falam a diagnóstica, onde o funcionamento, a organização de esporte do Serené existe, agora, o problema é que a Federação Desportiva tem outras reglas, e tanto o registro do Ministério da Justiça, e o mapamento vai ceder. Então, se não o registro não vai, porque não o mapamento vai ceder, e não vai. CDTL da União, formou a equipa Ida, no ralo de serviço diagnóstica, Bahia Federação, a filha da Federação Internacional, mas, bem, lá e a condição, não é, recomenda para o Governo, ou de apoio no desenvolvimento do Serené atleta, no treinador, não é, o qualificado, não é, o desenvolvimento desportivo Timor-Leste, no mundo. Bem-vindo a Semenes, GMN. Tchau. Tchau.